Iguais na tabela, Acel de Chopinzinho e Pato Futsal enfrentaram-se na noite da terça-feira, Ginásio de Eunício de Bona. E o Chopinzinho saiu na frente. Após cobrança de falta, Sol Sales fez 1x0. O Pato empatou após André encontrar Felipinho, 1x1. Felipinho que jogou na Acel na última temporada, a lei do ex. Diego Belen recebeu o passe, passou por Deivão e colocou no canto de Huck, virada do Pato, 2x1. Depois, Sol Sales encontrou espaço para rolar para Emerson, chute no canto. Com muita gente na frente, Wolverine não conseguiu evitar o gol, 2x2. No contra-ataque do Pato, João Lucas serviu Mazetto que bateu na gaveta, 3x2 Pato. Mais um contra-ataque do Pato, André para Mazetto fazer o segundo dele, quarto do Pato, 4x2. O Chopinzinho reagiu após Deivão achar Sol Sales para bater forte, 4x3. E no minuto final, André roubou a bola e de longe fechou o jogo. Final no Deonisto de Bona, Chopinzinho 3, Pato Futsal 5. Acel cai para o sétimo lugar na tabela com 10 pontos. O Pato sobe para a quarta posição com 13.